Girando a bola, equipe de Pinheiros A gente vê ao fundo ali as meninas do Pinheiros Daqui a pouco faz a sua estreia no feminino E o primeiro gol, Vermela Aí o Zepan, passe por cima, recupera o Pinheiros E vem no contra-ataque pra velocidade Na cara do gol, errou! Perdeu o Lucas Foi muito bem na partida, teve a chance agora Acabou desperdiçando Tem a posse na quadra de ataque, o Léo Abertura pela ponta esquerda, a Perbela vem do fundo Gol! Pode ser uma selfie, uma foto, um vídeo, um boomerang Poste o que você quiser E marque, arroba tvnsports, arroba vinirodriguestv Que souijô, e arroba fabiovanini85 E agora dois minutos pro jogador do Pinheiros Antes o Buda fez uma defesaça monstruosa Árbitro Cebá ligado no lance Zeca contra Buda, Zeca contra Buda Zeca! Gol do Corinthians! O árbitro argentino carequinha E o Juliandrilo tem cabelo Olha o Kaique! Pinheiros e Guarulhos feminino Mas só amanhã É verdade Estão aí as duas torcendo pras duas equipes No naipe masculino Que bola! Que passe de costas do Perbela Panda! Distribuição pela meia esquerda Vem o tiro da ponte! E o gol! Olha o peão! Rota o Pinheiros! Dez a oito Zepan Engana a bola por dentro Kaique ficou no meio do caminho Vem contra-ataque do Pinheiros Na velocidade! Na velocidade! Olha o gol! Gol do Pinheiros! Girando a bola o Corinthians Guarulhos Quer diminuir a vantagem Nesta parte final da primeira etapa Kaique! Olha o Buda aí, hein? Interaço! Que partida espetacular Faz o Buda! Olha o que roubado! Vacilou! O Pinheiros vem contra-ataque! O tiro e o gol! O Pinheiros participando aqui com a gente Um beijo pra você, Pathy Ela quer saber o que aconteceu No lance do peão Dá um tempinho pra gente, Pathy Deixa acabar esse primeiro tempo A gente vai trazer informações Pra vocês Precisas Olha que golaço! Vem aí o Corinthians e o gol! Vitinho on fire! Chequemate! Mas quem leva o chequemate é o rei, pô! É! É o peão! E aí o Pinheiros Pro gol! Andou na quadra Vem Zepan Olha o Buda aí, rapaz Não encaixou o jogo do Zepan ainda Trabalha a bola aqui pelo Pinheiros Bola mais atrás Tarcísio! E o gol! No último segundo! Felipe, hein? Que beleza! Deve dar um trabalho pra cortar essa grama, rapaz Será que se eu for fazer a minha lá, fica igual a dele? Olha, a do carbono é coisa linda Acho que o meu precisa de implante É a sua tem umas falhinhas, hein, velho? A sua Não tá igual a do carbono Olha o carbonão aí, ó Que roubada de bola Caique Abertura na ponta esquerda O árbitro argentino Esse aí da imagem é o professor Julián Grillo Na parte superior da imagem O Sebastián cuida desse lado aqui da quadra Gira a bola aqui pelo Pinheiros Aí o Vitor Aproximação do Cauê por dentro Com 17 minutos Ó a pressão do Corinthians Guarulhos, hein? E conseguiu E funciona! O gol tá livre! Gol! No Corinthians Guarulhos Como diria Luiz Roberto Sabe de quê? Tô, Pinheiros Léo Busca a aproximação Toca por ali o Caio De novo com o Léo Abertura na ponta esquerda pra Tarcísio Vai girando o Pinheiros Faz a pressão O Corinthians Guarulhos É R.J. Que defesa Porta fechada E vem contra-ataque no Corinthians Zequinha Inverte o jogo Na ponta esquerda Calma a bola O Guarulhos Que defesa do R.J. Aí a bola na ponta Trabalhando O Zepan Paspingado Caique Vitinho Muito bom Faltando menos de 10 minutos Você ligado aqui na TV N Esportes No canal Rende TV Vem o tiro De fora Tarcísio E o gol Brincadeira 4.4 Zero quilômetro Marcão Que é natural Do Santo André São Paulo E o Perbella Que eu falei Que era de Francisco Beltrão Perdão Não é de Francisco Beltrão É de Francisco Alves Corrigiu aqui O nosso Fã do Handball Tarcísio Raio Perbella O tiro E o gol Gente, valeu Grande abraço 7 metros Para Guarulhos Zequinha Pode diminuir O prejuízo Zequinha Contra Marcão O tiro E o gol Na ponta esquerda O passe pingado Cauê Para o tiro Que agora trabalha mais uma vez Com 7 na linha Opção do professor Sérgio Otelan Fica sem o goleiro Mas coloca a superioridade Numérica na linha Bola aberta Na ponta direita O tiro E o gol Do Pinheiro